Agora a UFSM tem mais um motivo para se orgulhar, é que a pista de atletismo localizada no Centro de Educação Física e Desportos foi oficialmente inaugurada. A cerimônia de abertura e corte da faixa contou com a presença da ministra do esporte, Ana Moser, e de outras autoridades. Então, uma pista como essa aqui na cidade de Santa Maria é um polo de treinamento e competição de atletismo para o Rio Grande do Sul. Então, isso traz mais gente para esse campus, traz mais gente para a cidade e é uma oportunidade de realmente realizar esses encontros em torno do esporte. Os trabalhos no local começaram em janeiro de 2020 e a pista já é usada pelos alunos desde o ano passado. A nova estrutura possui 400 metros de percurso e oito raias. O antigo piso à base de carvão foi substituído pelo sintético emborrachado. Agora, a pista segue os padrões definidos pela World Athletics e pela Confederação Nacional de Atletismo. Essa era uma das obras mais aguardadas pela comunidade acadêmica. Foram oito milhões de reais aplicados no projeto que faz desta uma pista de atletismo referência no centro do estado e ainda coloca a UFSM na rota de grandes eventos esportivos. Parte do valor também foi destinado para o reparo dos banheiros, vestiários e até na construção de uma nova academia para o centro. Para os alunos, a nova pista garante qualidade e segurança na realização dos treinos. Melhorou muito as condições de treino, assim como vai melhorar para todas as outras pessoas e todo mundo que puder ter acesso a esse local, que é o mais importante. E para os professores, esse também é o resultado de muita luta. É um projeto de mais de 25 anos, que vários professores, vários diretores, ao longo da história do SEFT, tentaram reivindicar, entregaram o projeto junto ao Ministério e veio culminar agora com a execução dessa obra, que é a primeira universidade fora das capitais que recebe uma pista de atletismo. Então, essa é uma conquista, é um trabalho coletivo de muitos docentes, muitos diretores, muitos tais que trabalharam para que isso acontecesse. Agora, o objetivo é abrir o espaço para a comunidade. Mas, enquanto isso não acontece, dá só uma olhada em quem também andava por lá. Essa galera faz parte do Festival de Mini Atletismo do SEFT, uma forma de apresentar os pequenos à universidade, um lugar que também é deles. Teve um custo bem alto para ter uma pista nesse padrão, onde pode ter competições muito legais. E saber que as crianças, talvez, experienciando um pouquinho dos esportes bases, sabendo que vai agregar bastante para eles, né? Brincando, se divertindo, conhecendo a universidade e, principalmente, fazendo um vínculo que aproxima eles desse momento. E por aqui, todo mundo é vencedor, viu? Porque o intuito é esse, é incluir. Então, a criança chega aqui e ganha uma cor. Mas ela vai conhecer criança de outro lado da cidade. Então, eles têm esse momento de convivência, de amizade com outras crianças. E mais do que isso, todos são vencedores.